TV 24 Horas E a gente aqui No nosso pátio de instruções A gente tem a área de combate a incêndio Tem o salvamento do mar que a gente faz aqui na piscina Com o instrutor Rodrigo E tem a parte do Hilt aqui Com o instrutor Felipe Venha conhecer, apressar os cursos Venha com a gente Quando eu estou a partir de duas pessoas Ou seja, três ou mais Eu vou fazer o círculo da vida Como é que se inicia o círculo da vida? O círculo da vida ele se inicia A partir de duas pessoas Onde uma vai ficar de frente para o outro Segurando no colete Tranquilo? Segura com ela aqui, vai Chega para o meio aqui por favor E aí é o seguinte Eu falei que O círculo Quando iniciado Ele não pode mais ser aberto Por que o círculo da vida Ele não pode ser mais aberto? Por causa da questão da dificuldade De você conseguir fechar Para fechar a aula novamente E aí você tem que entrar aqui Como é que você entra aqui? Conquistando o seu espaço Como? Colocando o braço Embaixo da axila de um Colocando o braço Embaixo da axila do outro E eu entro De frente Eu não coloco a cabeça Embaixo do braço de ninguém E aí você percebe Você me dá o seu braço E você me dá o seu braço Dá o braço aqui Braço Não é mão Dá o braço Vocês dois aí agora Tranquilo? E agora? Como é que vocês vão entrar? Colocando o braço Embaixo da axila de um Embaixo da axila do outro E entrando de frente Tranquilo? Volta vocês aí Se você estiver no círculo E você estiver fazendo força contra Ninguém vai conseguir entrar Então você coloca o braço Embaixo da axila de um Da axila do outro E entra de frente Beleza? Todo mundo entrando no círculo aí Vamos lá Não abram o círculo Quem chega conquiste o espaço E aí vocês vão crescendo Vai Isso Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Sem precisar fazer força Vai crescendo Não Entra por debaixo do braço de ninguém É braço embaixo da axila de um Braço embaixo da axila do outro Vai crescendo pra lá Tem espaço Vambora filho Entra no círculo Isso Isso Entra no círculo Tem espaço Pra trás Vai Vai crescendo pra lá Vai crescendo pra lá Vai crescendo pra lá Isso Vai crescendo pra lá Isso Vai crescendo pra lá Mão embaixo da axila Tá errado Você não abre Ela que conquista seu espaço Entra Isso Vai entrando Vai entrando Bora filho Entra Isso E aí o seguinte Mão embaixo da axila de um Mão embaixo da aqui Não se dá nó em colete É um laço Aquilo nó é dar um laço Porque se você precisar soltar Se soltar desse colete Você não vai conseguir Pelo Mas vamos lá E aí o seguinte Temos um círculo da vida Onde as quatro funções Do círculo da vida São Nos manter mais Aquecidos Não é isso? Isso Mais o que? Evitar que animais marinhos Evitar a aproximação de animais marinhos Mais o que? Facilitar a localização em caso de resgate E elevar o moral do grupo Você vai ficar muito mais contente Se você estiver em um grupo Do que se você estiver sozinho lá Essas são as quatro funções do círculo da vida Desmanter mais aquecido Evitar a aproximação de animais marinhos Facilitar a visualização em caso de resgate E elevar a autoestima Ou moral do grupo E aí vocês concordam que essa água Que é interna Ela pode ficar Alguns graus mais quente Do que a água externa E que se eu tiver alguém Em um grau de hipotermia avançado Se eu colocá-lo pra dentro Ele vai ser beneficiado E como é que eu coloco pessoas Pra dentro desse círculo Sem abrir o círculo Vou fazer aqui pra todos ver Vou falar, ó Eu na função de líder O líder vai falar pra vocês Você E você Coloca ela pra dentro Porque ela tá num sintoma mais agravado Da hipotermia Já está no estado alucinóico Vamos dizer assim Olha o que vai acontecer Eu não posso abrir o círculo Olha o que vai acontecer Sua mão esquerda Estica aqui Com a mão direita dele Dá a mão no segundo Isso Dá a mão Abriu o círculo? Não Não Gira por cima, Mariel Agora Gira por cima Gira por cima Gira por cima Passa ela pra dentro Tranquilo? E aí eu tenho Agora o início de um círculo Se ela está sozinha Fica na posição real Se já chegar alguém aqui Ela vai fazer Posição real Iniciando o círculo Bom Você e você Coloca ela pra dentro Você e você Coloca ele pra dentro Inicia o círculo aí agora Isso Entra no círculo agora ali Você e você Coloca ele pra dentro Dá um braço Não pode soltar não Isso Você e você Coloca ele pra dentro Lembra que a mão é dada Por cima do peito Coloca ele pra dentro Gira por cima Se você não soltar né filho Não tem como Vamos embora Você e você Coloca ele pra dentro E aí você aproveita Pra dar esse laço aqui Você e você Coloca ele pra dentro Vai Você coloca pra dentro Não Ele vai entrar Aí você dá a mão Aí ele dá a extremidade Isso E aí você gira por cima agora Isso Você e você Coloca ele pra dentro Aqui Fecha o círculo Dá o braço Você e você Coloca ele pra dentro Aqui Chegou pra dentro Já Beleza Show de bola E aí agora Só chega um pouquinho Pra lá Nós temos Um círculo Dentro de um outro círculo Eles estão sendo beneficiados Porém ela está muito Muito avançada também Então você e você Coloca ela pra dentro Quem está sendo a maior beneficiado Agora É ela E aí Surge a nossa embarcação De emergência No nosso caso Ali a nossa balsa Nós teremos que fazer Um deslocamento Em conjunto Até essa balsa E aí a gente vai aprender Agora A sair Do círculo Da vida E irmos Para o nada Em comboio Porque o nada Em comboio É pra gente Nemar ao mesmo tempo Chegar ao mesmo tempo E se a gente Não conseguir chegar lá A gente consegue Retornar A configuração Do círculo Da vida Por isso que é importante A unidade O grupo As pessoas Se manterem juntas Para que a gente Possa Se deslocar Juntos E se não conseguir Voltarmos juntos A fazer o círculo Da vida E aí o seguinte O líder Ou seja O cara que vai puxar Esse comboio Ele tem que ser Uma pessoa Que tem uma natação Mediana Para que seja bom Vamos supor Que ele seja Aqui ó O nosso líder O cara bom De natação Né E aí olha o que Vai acontecer Olha o que Eu vou falar Para os senhores Olha como é que Eu monto Esse comboio Como é que Eu faço A configuração Esse comboio Olha o que Eu vou falar A partir do líder Ou seja A partir dele Coloque Quem está A sua esquerda Entre as suas Pernas Entre as pernas Lembra No comboio Eu vou utilizar Os meus braços Para remar E para eu trazer Essa pessoa Junto comigo Eu tenho que Travar na altura Da minha perna Na altura do abdômen Fecho a guarda Se eu conseguir Mantenho aquela pessoa Travada ali E vou Fazendo o comboio Olha o que vai acontecer A partir do líder Coloque quem está A sua esquerda Entre as suas pernas Você vai colocar Quem entre as suas pernas O cara da esquerda Significa que o cara Da direita Você pode soltar ele Porque você tem que Abrir o círculo Para que se forme o comboio Senão vai continuar Sendo um círculo Beleza Olha o que acontece Se eu Formo o comboio Somente do círculo externo Soltou ele por quê? Acabei de falar Para ficar com cara Se eu Formo o comboio Somente com círculo externo Essa galera Fica aderindo Sim ou não? Qual é a função dele? Fazer essa ligação Então quando ele te solta Você segura No primeiro que tiver Na sua frente Segurou nele Nós estamos colocando A pessoa que está A sua esquerda Entre as suas pernas Você vai soltar quem? Você vai soltar quem? Ah você vai soltar ele Você vai colocar O cara da esquerda Entre as suas pernas Você vai soltar O cara da esquerda Você vai soltar A pessoa da Direita Solta ele Beleza Então você agora Vai dar o braço a ele Que olha já Quando ele te solta Você segura quem? Eu no meio Você segura quem? Do meio Ah no meio Porque senão Ela vai ficar aderindo O último do primeiro círculo Segura o primeiro do segundo E assim por diante Tem que haver essa ligação Porque senão Eu só tenho o comboio De um círculo E agora olha o seguinte O que vai acontecer Eu vou estar puxando aqui Agora sim eu tenho o comboio Nesse momento Quando os senhores Estiverem na água Vocês vão girando Como o caracol Isso aí Nesse momento Quando os senhores Estiverem na água Beleza Pode parar Nesse momento Quando os senhores Estiverem na água É o momento De você trazer Essa pessoa Que está à sua esquerda Aqui não dá para fazer Porque a gente não está Boiando Você vai trazer Essa pessoa E colocá-la Entre as suas pernas E quando eu disser Olha o alinhamento É para você olhar Para baixo E ver se essa pessoa Está alinhada Com o seu corpo E se você estiver No comboio Você vai ter que remar Vocês terão que remar Todos ao mesmo tempo Eu vou estar apitando Um apito Uma remada E eu espero Com o braço Lá para frente Novamente Só que a gente Se a gente não consegue Chegar Na balsa Que é a nossa Embarcação de emergência Como é que eu voltarei A fazer o círculo da vida Como é que do comboio Eu volto para o círculo da vida Eu preciso das extremidades Então a senhora E ele Vão fazer o que? Vocês vão vir Escalando Um por um Então eu venho trazendo aqui Imagina aqui Estou aqui Eu venho escalando Um por um E venho trazendo todo mundo Ninguém solta ninguém Você vai fazendo isso aí E você vai fazendo isso aí Com a sua mão esquerda Senhora Vem puxando o próximo Puxa o próximo Vai Vai Você vem fazendo isso aqui Vem Isso Bom Até que vocês vão se encontrar E aí ó Se encontraram É só abrir o círculo novamente Beleza? Só cuidado com a balsa Pessoal Podem se soltar É isso que a gente Vai estar fazendo lá É só abrir o círculo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto